Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Nos últimos meses muito tem sido debatido sobre o anúncio oficial de GTA 6. Depois daquele vazamento que a gente teve alguns meses atrás e, é claro, algumas informações que foram divulgadas recentemente, é claro que tá todo mundo que é ansioso pelo trailer, pela oficialização, por qualquer tipo de divulgação de material oficial de GTA 6 que é esperado que aconteça a qualquer momento. Já que já é pro jogo, tá basicamente chegando no final do seu ciclo de desenvolvimento. Porém, pra quem tá esperando aí, né, ansioso pela possibilidade, talvez, né, talvez, a Rockstar Games já lançar um GTA 6 num Xbox Game Pass, numa Playstation Plus, já no lançamento ele tá dentro de um serviço de assinatura, infelizmente a sua esperança vai cair por terra agora. Pois, recentemente, o CEO, o chefão da Take-Two Interactive, a empresa dona da Rockstar Games, o Strauss Zilnik, respondeu a um investidor e confirmou que, de acordo com a visão deles, eles não pretendem lançar jogos e lançamentos em nenhum tipo de serviço de assinatura. Eles estão vendo atualmente serviço de assinatura como um, abre aspas, negócio pequeno e, por hora, não é vantajoso pra eles. É uma notícia que, honestamente, não surpreende muito, mas que decepciona mesmo assim, né. Galera, quem fala que vocês são o Lion da Central e agora, hoje, a gente quer debater com vocês e entrar em mais detalhes sobre essa notícia que, certamente, né, confirma uma certeza nossa e uma certeza bem negativa, né, que GTA, infelizmente, no lançamento vai ser full price sim, vai ter que pagar 200, 300 conto e meu bolso já chega até a doer só de saber disso daqui, cara. Olha, antes da gente entrar em mais detalhes dessa notícia, eu convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim que você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. Se você quiser acompanhar também mais do nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do Arte, os links estão na descrição do vídeo. É, eu não sei se tinha muita gente esperançosa por isso não, porque a gente sabe como a Rockstar é extremamente mercenária, né, acho que eles não iam perder a oportunidade de tentar tirar ali um 70 doll, né, da galera no lançamento, mas, pensando em históricos da Rockstar, eles já trabalharam, né, com a questão de assinatura com a Microsoft e com a Sony, colocando os seus jogos, por exemplo, no Game Pass. Então, não custava sonhar, né, da gente receber aí um mimozinho da Rockstar do jogo lançando aí no Game Pass. A gente vai debater com vocês essa questão também deles falarem que é um serviço, é um mercado ainda muito pequeno, né. Acho que é interessante a gente falar sobre isso. Exatamente, certamente é uma notícia interessante, até porque, de acordo aqui com algumas opiniões, né, divulgadas pelo chefão da Take-Two Interactive, dá pra ver que talvez eles tenham interesse em trazer lançamentos day one em serviços de assinatura, mas parece que pra isso acontecer tem que crescer mais, né, esses serviços. Como eu disse recentemente, um investidor questionou o chefão da Take-Two Interactive sobre a possibilidade de ter jogos novos da companhia aparecendo em serviços de assinatura, como o Game Pass, a Playstation Plus e outros serviços no seu lançamento. A resposta oficial dele foi a seguinte, abre aspas, Ele também diz que eles pretendem, né, oferecer suporte, mas oferecendo ao catálogo tanto da Sony quanto da Microsoft títulos mais antigos. Isso que é uma verdade, porque quando você parar pra olhar o catálogo de assinaturas, a gente já teve, por exemplo, o GTA V entrando no Game Pass, a gente já teve Red Dead Redemption 2 entrando no Game Pass, inclusive até no lançamento, o GTA The Trilogy Definitive Edition apareceu, né, em catálogo de assinatura. Exatamente. Dos três jogos da trilogia, o San Andreas estava disponível no Xbox Game Pass Day One, se eu não me engano, o Vice City estava disponível no Playstation Plus também Day One. A Take-Two tem interesse, né, em ganhar uma grana a mais com esses acordos multimilionários, trazendo esses jogos no lançamento para serviços de assinatura. Só que é tudo bem específico, é tudo jogos que são ou projetos menores ou projetos mais antigos, e isso daqui é por motivos óbvios, né, eles querem maximizar os lucros. Lançar um game, tanto com a opção de você comprar ele, quanto a opção de você jogar ele de graça num serviço de assinatura, obviamente mata muitas vendas potenciais no lançamento oficial dele, né, na largada. A própria Microsoft esses dias, a gente trouxe aqui um vídeo aqui falando disso, a própria Microsoft oficializou que o Game Pass está diminuindo as vendas do Xbox, e eles veem sempre uma queda, que quando um jogo foi lançado para o Xbox e está vendendo, a partir do momento que ele entra no Game Pass, eles veem uma queda, né, grande no número de vendas. Por motivos óbvios, né, a galera não vai ficar comprando um jogo que já está no Game Pass, né. Eles provavelmente vão esperar o game sair do Game Pass para talvez fazer a compra do jogo, mas às vezes nem compra mais, né, já jogou, então já deixa para trás. E se comprar, vai estar numa promoção, vai estar num preço mais baixo, então, de qualquer maneira, o estúdio deixa de lucrar tudo que poderia no lançamento. Aquele valor de 250, 300 conto afeta muito, né, o financeiro dessas companhias no lançamento. Então é por isso que, por exemplo, a Sony, que tem um serviço de assinatura, como o Game Pass atualmente, não lança games exclusivos da One lá, né. Lançou aí o God of War Ragnarok, não estava na PlayStation Plus. Vai lançar o Homem-Aranha 2 agora, não vai estar na PlayStation Plus. A gente viu, por exemplo, agora, acho que o exemplo mais recente que a gente teve de jogo exclusivo da Sony entrando no PlayStation Plus foi o Horizon Forbidden West, né, que agora, completando um ano desde o seu lançamento, agora está entrando no serviço de assinatura. Então, a regra geral da Sony é esperar um ano para depois botar o jogo no serviço por assinatura. Promoções, etc. E provavelmente a mesma coisa vai rolar com a Take-Two, que provavelmente vai esperar um ou dois anos para depois botar seus jogos no serviço de assinatura. Para a galera, não necessariamente é louca por GTA, mas consegue esperar, talvez agora já fique essa notícia aí no ar, que talvez se esperar um aninho, alguns meses, eventualmente entra no Game Pass da vida. Agora, para a galera que é fã roxa, que não consegue, né, ficar sem um GTA no lançamento, não vai ter como, né, cara? Vai ter que desembolsar uns 300 contos no lançamento? Infelizmente, sim. É, e eu acho que a galera já está economizando desde agora, né? Já, acho que nas primeiras semanas vai acontecer aquele boom que aconteceu com o Red Dead. Não lembro exatamente, acho que foi 18 milhões de cópias em, sei lá, duas semanas. Foi absurdo as vendas, né? É de se esperar pelo hype que está criado em cima de GTA. E é interessante essa questão toda aí de jogos lançamentos no Game Pass das empresas, inclusive, né, da Sony, da Microsoft, porque assim, a gente compara, né, o Game Pass com a PlayStation Plus. A Microsoft coloca os jogos, a Sony não. A Microsoft foi a pioneira, basicamente, né? Quer dizer, pioneira entre aspas porque a EA já tinha um serviço que era o EA Access, né? Mas, por exemplo, o Game Pass foi o pioneiro em colocar os jogos exclusivos na plataforma ali, no serviço, no lançamento, né? O EA Access não era assim. Eu acho que a Microsoft faz mais isso pelo fato de querer um marketing em cima do seu próprio produto e eles têm potencial, eles têm dinheiro para isso, para perder. Eu acho que o Game Pass, inclusive, perde dinheiro até hoje, né? Com várias promoções e etc. Já a Sony, eu acho que não consegue, sabe? A Sony precisa fazer o... Até saiu uma notícia hoje, ou ontem, eu estava lendo, que o Horizon Forbidden, eu acho que você usou como exemplo, ele custou mais de 500 milhões para ser feito. Como que você vai colocar um jogo de 500 milhões, a Sony, que não é uma Microsoft da vida, não é uma empresa que está com dinheiro ali sobrando, colocar no seu serviço ali e depender só das assinaturas? Porque provavelmente vai render menos, né, do que 500 milhões. Então é uma questão a se pensar, né? A Take-Two, obviamente, tem muita grana, mas ela não vai colocar o GTA a perder ali num serviço assim. E isso me leva a crer que os serviços hoje, sim, têm um tamanho menor na indústria, apesar de ser muito bom para o consumidor, mas os jogos que lançam ali, geralmente são de pequeno a médio porte, né? Por exemplo, vamos pegar um Third Party da Ubisoft, Rainbow Six Extraction, lá que eles mudaram de nome, né? Ele lançou Day One no Game Pass, mas ele era um game grande? Ele era um AAA aguardadíssimo? Não era, sabe? Então, realmente isso a gente tem que pensar. As empresas ainda estão muito receosas com a questão de assinaturas e provavelmente a gente veja só a Microsoft lançando seus jogos grandes ali. Até porque a gente vê que a questão, né, da Microsoft com o Game Pass, é que nem você falou, é chamar a atenção do público. A Microsoft está numa situação em que após a última geração de consoles do PS4 e do Xbox One, eles saíram no prejuízo, né? O lançamento da Xbox One foi muito decepcionante para a Microsoft. A gente tem dados aí que são levantados que falam que para cada um Xbox One que tem no mundo tem dois PlayStation 4. Então, a guerra de consoles, né, a briga dos consoles da geração passada, quem venceu foi a Sony. E aí, com essa vitória, a Sony já ganhou o quê? Um puta de um boost nessa atual geração do PS5, porque o cara que comprou um PS4 vai comprar um PS5 para manter a sua biblioteca de jogos, para manter a sua lista de amigos, para manter, né, as suas comunidades. E a galera que não tem consoles, provavelmente vai o quê? Vai comprar o console que a galera mais gosta, que a galera mais fala bem, que acaba sendo o PlayStation. Então, a Microsoft está o quê? Está correndo atrás do prejuízo. A Microsoft está correndo atrás de ganhar de novo o respeito e o carinho do consumidor que eles perderam em gerações passadas. Então, faz sentido a Microsoft agora estar querendo queimar dinheiro, estar querendo oferecer um monte de regalias legais para a galera por meio desse serviço de assinatura. Mas é como você muito bem falou, não é uma coisa que a Sony consegue fazer. A Sony não tem grana sobrando para isso. A Sony não é uma companhia trilionária. A Sony é uma companhia que, na verdade, você vê que quando um jogo, né, quando uma franquia não está indo bem, eles fecham e, inclusive, também fecham em estúdios, né? Então, a Sony precisa cuidar dos seus investimentos, a Sony precisa tomar cuidado em como eles fazem negócios e é por isso que a gente vê a Sony fazendo isso. Tanto pela questão financeira quanto também pela questão que, como eles tecnicamente, né, como de fato são líderes de mercados, eles não precisam, né, ficar fazendo gracinha para o consumidor. O consumidor já está na plataforma deles. Quem está correndo atrás é a Microsoft. Independente disso tudo, eu acho que é um sistema muito legal que a Microsoft está fazendo com o Game Pass. Eu acho que é sensacional para nós consumidores e eu gostaria que isso fosse padrão. Eu gostaria de um dia assinar a PS Plus e ter ali Day One, um The Last of Us novo, um God of War novo ali sem custo adicional. Mas acho que fica bem claro que analisando, né, como a Sony opera, acho que isso não vai acontecer acho que nunca, né, cara? Por isso os caras sempre vão visar aquele lucro inicial do lançamento do game que não tem como, né? Não tem como ignorar. É muita grana que os caras fazem no começo, né? Muita grana mesmo. A não ser que a Microsoft consiga dar a volta por cima e começar realmente a ser a líder de mercado. Aí a Sony vai ter que mudar, né? Aí vai ter que meio que... Tá, beleza. A minha concorrente coloca os jogos dela Day One. Talvez eu seja obrigado a fazer isso. A minha concorrente dá upgrade grátis de Xbox, né, One para Series X. Então eu vou ter que começar a dar também. Vou ter que parar de cobrar. porque praticamente a Microsoft tem sempre uma retrucada ali para um sistema da Sony que a galera não gosta, né? Para tentar atrair o público para a sua plataforma, né? Então eu acho que é bem difícil a Sony mudar porque quem está ganhando não mexe, né? Então eles estão ganhando ainda e para eles está confortável. Agora, em questão de Rockstar, em questão de GTA, também fica uma coisa aqui em mente que com a Rockstar falando, com a Take-Two falando, que eles têm interesse em participar do mercado de assinaturas, eles falam que é um mercado pequeno mas que tem potencial, eu fico também cogitando a possibilidade. Já pensou um dia a Take-Two criar o seu próprio serviço de assinatura, assim como a Ubisoft tem o Uplay Plus, assim como a EA tem o EA Access. Já pensou um dia a Rockstar criar o... Para jogar Day One. O Social Club Pass, sabe? Você vai lá e com uma assinatura consegue jogar um GTA, consegue jogar um Red Dead... Eles têm aquela assinatura bosta lá do GTA, mas aquilo nem se compara. Então, o fato de GTA Online hoje em dia ter um serviço de assinatura já mostra que eles estão muito interessados nesse conceito. O problema só é a execução. Então eu fico pensando, já pensou um dia eles criaram um serviço desse tipo? Claro que para um serviço desses da Rockstar dar certo, eles têm que ter muito jogo disponível no catálogo. E atualmente a Rockstar não tem lançado nada. mas eu acho que ainda assim fica como uma possibilidade um dia de acontecer, né? Certamente é uma possibilidade. É, tem poucos jogos agora, mas eles têm jogos antigos, né? Você coloca ali e muita gente pode querer jogar. Mas enfim, eu acho que a Rockstar hoje com... Eles vão ter que esperar o GTA, né? Para saber como que vai ser a repercussão. Se eles vão lucrar muito e talvez não mudem muito do modelo atual, né? Olha, mas por hora infelizmente fica essa notícia, né? Fica esse fato. GTA 6 não vai lançar num serviço de assinatura, tá? Infelizmente a gente vai ter que se conformar com o valor de 200, 300 quanto que os caras vão cobrar. Mas, se você não for muito vibrado nos jogos da Rockstar assim, se você só tiver interesse, talvez se você esperar um ano ou dois, aí quem sabe eles apareçam, né? Num OPS Plus ou num Game Pass da vida. Por fim, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês em relação a esse tema inteiro que a gente debateu aqui. Então, por favor, deixe a sua perspectiva nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central e checar também os nossos canais pessoais. Os links estão na descrição do vídeo. Enfim, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho